Bom, como a gente já falou sobre o modelo mental num vídeo, hoje então vamos dar uma complementada, porque não tem como a gente falar tudo, porque fica muito longo o vídeo. Então vamos explicar hoje como que se constrói o modelo mental em nossa mente. Primeiramente, quem não assistiu o vídeo que eu falo mais a fundo sobre o modelo mental, é só colocar você no campus do YouTube e Facebook e buscar mais informação lá. E para quem está pegando esse vídeo logo de cara, só para entender o que é modelo mental, é a maneira como nós interpretamos o mundo, porque nós não interpretamos o mundo como ele é, mas como nós somos e nós estamos. E o que forma esse negócio chamado modelo mental? O modelo mental é basicamente formado por quatro itens. Primeiro, questões culturais, não numa ordem hierárquica, mas primeiro, questões culturais. Segundo, a geração, a época em que nascemos. Terceiro, nossas experiências de vida anteriores, principalmente na infância, até os sete, nove anos. E por fim, questão genética, que são os perfis, os padrões comportamentais. Então, falando primeiro da questão cultural. Então, de acordo com a região que a pessoa nasce, ela já vai ter uma formação no seu modelo mental, porque esse modelo mental, ele começa a se formar já no útero materno, enquanto estamos na barriga da nossa mãe. E lá, quer dizer, a gente já começa a captar sons que vêm de fora e já aquilo ali começa a ser gravado no nosso gravadorzinho. Lembra que eu falei da fita? Eu dei o exemplo da fita, como a nossa mente, a nossa mente inconsciente é como se fosse uma fita, uma caixa preta. Então, tudo que acontece na nossa vida, desde o momento da nossa concepção, é gravado ali. E por isso que muitas vezes a pessoa tem fobias, medos, traumas, que nem sabe de onde vem. Não sabe porque tem determinado sentimento em relação a uma situação ou outra. Está tudo ligado ao modelo mental e ele é formado nessa gravação que nós temos na nossa fita, na nossa mente inconsciente. Eu sou um pouquinho mais antigo, eu falo fita. O pessoal pode achar que é um HD, gravando tudo ali. Mas vamos dar um exemplo da fita. Então, o que que capta o que está à nossa volta, tudo o que a gente consegue captar do universo, a nossa volta, por onde que é captado? Nosso amor. Nossa visão, nossa audição e o nosso campo, o nosso contato sinestésico com o mundo, que está ligado ao tato, olfato e paladar. Os nossos cinco sentidos, para simplificar. Então, eu vou percebendo o mundo com esses cinco sentidos. E essa forma que eu vou percebendo o mundo, os eventos vão acontecendo e vão sendo gravados na minha fita, lá na minha caixa preta, da minha mente inconsciente. E vão lá no fundo da minha mente. Então, aí você pega, por exemplo, questão cultural. Você pega uma pessoa que nasce no Brasil e uma pessoa que nasce no Irã. Ou na Arábia Saudita, vamos falar assim, que é mais fácil. O brasileiro, qual que é o idioma que ele vai aprender a falar? Português. Vai gravar o idioma português, a língua portuguesa na fita dele. Sim. O árabe vai gravar o idioma árabe na fita dele. Questão de religião. No brasileiro, provavelmente, o que vai ser gravado nessa fita, que é o modelo mental, que está lá na mente inconsciente, vai ser o cristianismo. Lá no árabe, o islamismo. E assim sucessivamente. Você pega, por exemplo, um paulista à noite, provavelmente ele vai querer comer uma pizza. Um paulistano, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, do Nordeste, de repente, vai optar por comer um prato típico do Nordeste. Lá na Bahia, um vatapá, um acarajé, né? Enfim. Então, isso daí, você já começa a ver que a questão cultural é um ponto que já começa a diferenciar o modelo mental do outro. Ele forma o nosso modelo mental. Então, por exemplo, a pessoa que ela cresce numa região, ela vai começar a ver o mundo com os olhos, de acordo com os olhos daquela cultura à sua volta, observam esse mundo. Você enxerga o mundo de acordo com os olhos do país onde você nasceu e, principalmente, na região desse país onde você nasceu. Sim. Então, o primeiro ponto que forma a sua visão de mundo, a cultura onde você cresce. Um outro ponto importante que forma a sua visão de mundo, que é o seu modelo mental, que é essa fita, é a geração em que você nasceu. Então, você pega uma pessoa que nasceu lá, os baby boomers, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam estabilidade. Para eles era motivo de orgulho, de repente, passar 30 anos numa empresa. Isso era credibilidade, era objetivo. Você já sai aposentado de lá. Como é que é a molecada hoje? Troca de emprego a cada seis meses, dez meses, dois anos, quando muito. Quer um negócio próprio? Quer tudo pronto, tudo rápido? Não tem paciência para esperar as coisas acontecerem? Lógico que não. Ele aprendeu o seguinte, né? Ele, tudo ali que ele precisa, dá um enter. Tá na mão. Né? A minha geração, por exemplo, ia fazer um trabalho e a pesquisa era numa biblioteca. Você pegava um monte de volume de livro e tinha que correr atrás. Aí você clica lá no Google, já bota na busca lá. O negócio simplificou tudo. Então, é uma geração muito mais rápida, muito mais impaciente. E isso também molda o modelo mental. Então, você tem, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as gerações, mas você tem lá os baby boomers, geração X, geração Y, agora geração Z. Quer dizer, temos os millennials, né? E é uma mudança comportamental enorme entre uma geração e outra. Então, também de acordo com a geração que você nasce, é uma outra gravação na tua fita, chamada modelo mental, na tua caixa preta. Então, olha só, você já tem a questão cultural. E você tem agora a questão da época em que você nasceu. Já tem ali uma diferenciação muito grande entre... Já temos dois fatores de diferenciação muito grande na criação entre o modelo mental de uma pessoa de uma época e uma região, para outro de outra época e de outra região. Sim. Olha como é que o negócio vai ficando complexo. Aí o terceiro ponto, né? É a questão das experiências vividas. Tudo o que acontece com você desde o útero, está gravado nessa fita. Tudo. E aquilo ali vai mudando a sua forma de interpretar o mundo. Então, você cresce numa cultura, você cresce numa época, e você, dentro dessa cultura e dessa época que você cresce, você tem experiências dentro desses dois fatores. E a pergunta que eu te faço, quem tem experiência exatamente igual a qualquer outra pessoa? Ninguém não existe, né? Ninguém. Então, o que são as experiências? É aquilo que você capta com a tua audição, visão, olfato, paladar. Por exemplo, questão cultural, paladar do paulista é diferente do paladar lá do paraense. E essas, vamos chamar de capturas, conforme vai se desenvolvendo, vai entrando mais coisas, certo? Sempre. Nunca para, porque você está experimentando o tempo todo. Experimentou, alterou o modelo mental. E há possibilidade de reverter? Ah, mudou de região, ele consegue mudar a visão? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não concluir ainda com o que o modelo mental é formado. Tem mais ainda. Tem mais ainda. Então, aí você tem as experiências, elas vão ficando enraizadas nessa fita, nessa caixa preta, na sua mente. Então, tem a época que você nasceu, a região que você nasceu, mais as experiências que você vive nessa época e região. E cada experiência altera o modelo mental. Você vai moldando o modelo mental. Porque o tempo todo você tem novas experiências e novas opiniões. Ou você tem a mesma opinião que você tinha 15 anos atrás. Não, de jeito nenhum. É outra cabeça. Você vai mudando com o tempo. Então, o modelo mental, ele não é uma coisa fixa. É algo que está em movimento constante. Além disso, tem a questão da área do cérebro predominante no seu comportamento, que é o cérebro trino. Então, pessoas, por exemplo, que isso aí está ligado ao DNA, um programa que vem de fábrica. Se a pessoa tem uma predominância comportamental ligada a essa base aqui atrás da nuca, do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, ela vai ser uma pessoa, aquela pessoa mais, papum, instinto. Bateu, levou e não pensa muito. Ela quer o resultado, pessoa focada e tal. Se a pessoa, ela tem uma predominância mais na área do sistema límbico, ela é mais voltada para emoções. Um lado mais voltado para uma emoção criativa, mais, por outro lado, uma emoção emotiva. Então, aí você já tem dois perfis, padrões de comportamento distintos nessa área do cérebro, que é o sistema límbico. E tem também pessoas com predominância do neocórtex, que são pessoas mais com raciocínio lógico, mais analíticas. Então, olha só, você tem a região que você nasce, a época que você nasce, as suas experiências, e ainda tem a sua forma de moldar o seu comportamento de acordo com a área predominante do seu cérebro. É um conjunto de fatores que é impossível de se replicar, mesmo em quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Concorda? Não dá para você replicar dois padrões, dois perfis comportamentais, dois modelos mentais diferentes. É impossível você conseguir combinar tudo isso e fazer dois iguais. Quer dizer, mesmo convivendo na mesma região, na mesma casa... Não tem jeito. Porque, às vezes, na mesma casa, uma pessoa tem um sistema límbico, a outra é reptiliano, já mudou tudo. Além das experiências. Então, não dá para você ter dois modelos mentais iguais em quase 8 bilhões de modelos mentais existentes hoje. Que é o número de pessoas que existem. Resultado, se não dá para ter duas interpretações iguais de mundo, nós vemos o mundo como ele é ou como nós interpretamos? Porque se víssemos o mundo como ele é, todos teríamos as mesmas opiniões. Ninguém ia discordar de ninguém. Todo mundo ia ter a mesma religião, o mesmo time de futebol, o mesmo partido político e assim sucessivamente. Você gostar da mesma cor? Se formar da mesma coisa? Gostar da mesma coisa, né? Nossa, né? Não tem jeito. Entendeu? Aham. Então, tudo isso, o que você falou, perfeito, se formar nas mesmas profissões, teria uma profissão só. Sim. Então, não tem jeito. Nós temos a nossa individualidade e ela está no modelo mental e o modelo mental é o que constrói essa individualidade. Agora, o que você tinha perguntado, que eu falei que eu ia responder, que ainda estava concluindo o que era o modelo mental? É se isso tudo pode ser revertido, se a pessoa muda de região. Por exemplo, se a pessoa que nasceu lá, o árabe, por exemplo, vem morar em São Paulo. Ele muda totalmente, então, porque ele mudou e está vivendo em outro lugar. Ele vai virar um cristão? Ele vai passar a ter os hábitos daqui? É, o muda totalmente, mudar totalmente é um negócio muito subjetivo. Totalmente até em que ponto, em que área. Não dá pra gente falar que vai mudar totalmente, mas vai mudar. Com certeza ele vai mudar. Ou seja, eu não estou dizendo que ele vai deixar de ser árabe, deixar de ser muçulmano e virar cristão. Mas ele vai mudar costumes. Ele não vai encontrar, por exemplo, a mesma matéria-prima que ele encontrava lá pra fazer, por exemplo, o seu alimento. Então ele vai ter que aprender a se adaptar um pouquinho à alimentação brasileira. Não, entendi. Ele vai ter que se adaptar, por exemplo, ao idioma, ao português. Ele vai ter que se adaptar ao clima. Ele vai ter que se adaptar à cultura, porque se ele não se adaptar à cultura, ele vai ter problema aqui. Se ele for querer apedrejar uma mulher em Copacabana porque ela está de biquíni, ou de topless, vai ficar preso aqui. Porque lá seria, provavelmente, uma questão de execução. Se ele for querer matar uma pessoa porque a pessoa é homossexual, como de repente num país, num outro país, muçulmano, isso possa acontecer pela lei, aqui ele vai ser preso. Porque a cultura é totalmente diferente. Então veja bem, você mudou isso daí, o seu modelo mental vai mudar com certeza. Mas ele não é destruído tudo aquilo que ele já tinha. É construído a mais. Vai mudando. Por exemplo, você. Em um determinado momento da tua vida, você estava tranquila, já tinha feito o segundo grau, estava em paz. Daqui a pouco você entrou na faculdade. Mudou a tua visão de mundo quando você entrou na faculdade? Sim, mas assim, soma mais, entrou mais, né? Sim, calma. Só me responde isso. Mudou? Sim, sim. Mudou? Sim. Certo? Então vamos lá. Mas para que houvesse essa mudança, você precisou deletar tudo o que tinha acontecido hoje na faculdade? Não. É isso que acontece. Você não deleta, você acrescenta. E esse acrescentar, ele vai moldando. É como você pegar, por exemplo, você tem um leite branco. Aí você coloca um toddy, olha a propaganda aí. Você coloca um toddy, um achocolatado. Agora eu já falei toddy, nescau? Coloca o toddy, nescau. O que vai acontecer com esse leite branco? Ele vai ficar marrom. Vai escurecer, sim. Vai escurecer. Mas você precisou deletar todo o leite branco do copo? Não. Não, apenas moldou escurecendo. Juntou as duas questões distintas e formou uma só. É isso que acontece no modelo mental. Ele está sempre se moldando as novas experiências. E você mudar de país ou de região, ou de religião... Te obriga a isso. Te obriga a isso. Não tem jeito que você muda o seu comportamento. A tua forma de ver o mundo. A questão é... Existe um modelo mental melhor do que o outro? Acredito que não, né? Não tem, porque ninguém vê a realidade como ela é. Todos interpretamos. Agora, existe um modelo mental mais flexível do que o outro. A flexibilidade do modelo mental é o que faz você ter uma melhor qualidade de vida. Não adianta essa coisa que eu não aceito. Tudo aquilo que você é rígido, o que é rígido, quebra. Você consegue pegar uma mangueira de borracha e virar. Você pegar uma caneta BIC, você quebra. Por quê? Por que quebra? Porque ela é rígida. Tudo que é inflexível quebra. O ser humano é a mesma coisa. Então, ele está o tempo todo tendo que se moldar a uma nova realidade que acontece na vida dele. A pessoa que é radical, por exemplo, em relação a questões, porém, eu sou radical contra determinada religião. Eu sou radical contra a falta de religião. Eu sou radical contra o heterossexualismo. Eu sou radical contra o homossexualismo. Eu sou radical contra o argentino. Eu sou radical contra o brasileiro. Essa pessoa vai ter problema mais cedo ou mais tarde, ela vai ser destruída. Ela vai arrumar problema para a vida dela. Então, essa mudança que vai acontecendo seria a construção. É o que está sendo construído. O modelo mental, ele é uma construção que ele não se acaba nunca. É permanente. É permanente. Até o último suspiro. Poderia chamar, então, a construção do modelo mental, seriam os aprendizados? Sim. Que nós vamos ter. É a matéria-prima. É a matéria-prima. Porque, na verdade, a gente não é questão do DNA, mas até a questão do DNA. Porque poderia ser ali o ponto irreversível. Não. Nasci com essa área predominante. Mas, quando você descobre o seu padrão comportamental, o que você tem de bom no seu padrão comportamental? De melhor que lhe serve, né? Porque não dá para a gente falar de bom ou ruim. Mas o melhor do seu padrão comportamental. E analisa o que está faltando dos outros quatro padrões comportamentais. Você começa a moldar o seu comportamento como se fosse ali equalizando a sua forma de se comportar. Porque você tem consciência do que você tem que serve. O que você tem que precisa ser suprimido. E o que você não tem que precisa ser acrescentado. Você trabalha isso no seu comportamento e você molda até mesmo essa questão genética. Então, eu consigo construir do jeito que eu quero. Se você for flexível, sim. Então, por exemplo, não adianta eu chegar lá na Inglaterra e falar assim, Eu sou brasileiro, cara. Eu não sou obrigado a falar inglês aqui para eles me entenderem. Tudo bem. Você pode pensar assim, mas você provavelmente vai passar fome se quiser falar português na Inglaterra. Então, a inflexibilidade impede você de construir uma vida mais tranquila para você viver. E a flexibilidade, quando você é flexível, você consegue moldar o seu padrão comportamental. Você, como um camaleão, se adapta a uma relação com pessoas de épocas diferentes, de culturas diferentes, com experiências diferentes e também com perfil comportamental ou padrão comportamental diferente. E se você consegue se moldar a tudo isso, você melhora a sua comunicação? Com certeza. Se você melhora a sua comunicação, você melhora o seu poder de gerar os resultados desejados? Sim. É aí que está a questão. Flexibilidade. Flexibilidade é o querer, né? Sim. Não adianta querer desconstruir o padrão comportamental, porque isso é impossível. Não adianta. Se você for querer desconstruir o seu padrão comportamental, é a mesma coisa que você jogar o leite fora para colocar o TOD dentro do copo. Você vai ter o TOD, mas você também não vai conseguir usufruir do TOD em todo o seu potencial. Porque tudo o que você traz, seja lágrimas ou comemorações na sua fita, na sua história, na sua mente, na sua caixa preta, tudo isso que você traz é parte de você e construiu esse ser que você é. Pergunta que eu faço, já agradeceu por tudo que construiu a sua personalidade? E outra, aquilo que você não gosta na sua personalidade, ela pode ser, por exemplo, trabalhada e, através de todo esse conhecimento dos modelos mentais, você consegue trabalhar isso daí e transformar isso numa personalidade que você queira ter, viver. E como que isso acontece? Olha só, questão cultural. O ambiente que você cresce, você entendendo esse ambiente, você vê o comportamento que você gerou, você entendendo isso, tudo está ligado ao autoconhecimento. Esse comportamento gera capacidades, capacidades geram crenças e crenças formam a tua identidade. Quando você tem um modelo mental flexível, você consegue trabalhar as suas crenças e consegue enxergar as crenças que servem para a tua vida hoje, que fazem bem para você e as que precisam ser descartadas. E quando você faz isso, você está moldando a sua identidade, a sua personalidade. A flexibilidade é fundamental para você. Certinho? Muito legal. Ficou claro? Claro, bem claro com essa luz que está aqui nessa sala. Sim. Então, tá bom. A questão, volto a dizer, só para finalizar, a palavra de ordem, flexibilidade. No mais, se esse vídeo aqui foi importante para você, aquilo que foi importante para você, compartilhe com as outras pessoas, leve adiante, deixe o seu curtir. E principalmente, participe deixando seu comentário e sugestão para um próximo vídeo. Porque, dentro do possível, o mais rápido que pudermos, aqui a gente vai gravar para tirar as suas dúvidas. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Dá um tchauzinho, Fabiana! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?